A Igreja Adventista realizou na semana passada a programação Famílias Blindadas em Todo o Território Nacional. E no norte do Maranhão, para concluir este lindo projeto, organizou-se um encontro para casais. Hoje, o amor está no ar. Nós estamos aqui com mil pessoas, 500 casais. Metade deles, adventistas, que convidaram outros 250 casais para estar aqui, para aprender um pouquinho mais sobre o amor entre casal e o amor de Jesus. A programação esteve recheada de louvor e contou com a presença do pastor Alassi Barbosa, que falou do sucesso do casamento ao lado de Cristo. Uma abordagem que agradou casais convidados. Seu Josias, vocês estão gostando? Maravilhoso. E as palestras? Gostei demais. Pela primeira vez, está maravilhoso. E peço que quantas vezes eu ser convidado, eu estarei aqui. Mesmo casais mais experientes, ficaram satisfeitos com a programação, como o casal Raimundo e Helena Carneiro, que vieram a convite do seu filho. A gente que somos casados, casados há 32 anos, ainda tem sempre alguma coisa que a gente aprende cada dia que a gente participa de um encontro desse. Este encontro de casais é o início do projeto Família da Esperança. Mas ele não termina hoje. Os casais que aqui estão, agora eles vão levar para os casais convidados um estudo bíblico de 14 sessões especiais. Então, no final desse projeto, pode ter uma celebração especial. A maior celebração que nós esperamos é a celebração com batismo desses 250 casais não adventistas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti